Sai da frente! Sai da frente! Uh! Olha! Tá filmando, tá filmando? Calma, 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 calma! Tá filmando, Merdine? O que? Tô filmando! Tá filmando? Sai da frente, Merdine! Corre, Merdine! Homem-Aranha, Homem-Aranha! Pé para Toy Boy! Fazer o teste direto! Uh! Tá filmando? Vai, Merdine! Ah! Acostando a carreira! Ah, garoto! Ah! Uh! Uh! Calma, afastem-se! Afastem-se, por favor! Essa aqui é o Overboard, né? Da Atrio! Da Atrio! Com kit, com kit kart, né? Isso aqui é uma nave feita pelo Homem de Ferro, meu amigo! Robert... Tony Stark, aqui, ó! É, é! Na verdade, isso aqui é um Overboard, tá vendo, gente? Tá aqui na Toy Boy! Toy Boy! Toy Boy! Vem aqui na Toy Boy que você pode fazer um test drive! Não aqui, lá dentro! Então, agora... Ele voa! Vocês acreditam que ele voa? Não! Ele voa! Daqui, então, temos... Afasta! Né? O perigo de afastar é que eu sou um piloto muito ruim! Ah, tá! Então, vamo, vamo, vamo aqui! Vamo aqui! Vamo aqui! Sentei, 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 sentei! Então, você senta aqui, ó! Deixa eu explicar como funciona! Esse aqui é o Kit Kart! Você senta, aí tem duas alavancas aqui! Tem uma alavanca aqui, né? Tem uma alavanca aqui! E tem outra alavanca aqui! Né? Em algum lugar! Agora eu vou andar... A Mary Jane vai filmar! Tá vendo a bolinha aqui? Você filma aqui, ó! Ó! Não! Uma explicação! São duas alavancas, tá? Você coloca o Kit Kart aqui em cima! Filma ali! Toy Boy! Aí você pode vir agora e filmar eu de novo aqui! A Mary Jane não sabe filmar! Vem para a Toy Boy! Agora sai da frente! Sai da frente que o bicho vai pegar! Sai da frente! Sai da frente! Uh! Uuuu! Olha! Tá filmando! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! O homem tá filmando! Ei! 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 Tá filmando, Mary Jane? Ué! Tô filmando! Tá filmando! Sai da frente, Mary Jane! Corre, Mary Jane! Homem-Aranha! 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 Vem para a Toy Boy! Fazer o Ted Drive! Uuuu! Um bola! Ai! Calma, calma, calma! Corre, corre, corre! Corre! Ó! Tá filmando, Mary Jane? Tá! Galerinha! Isso aqui, Fred, é o Overboard que o papai, dono da Toy Boy, autorizou que nós mostrássemos ele aqui! Isso é um brinquedo espetacular! Anda até 20km por hora! Você pode andar em pé ou pode andar sentado! O Homem-Aranha, como ele é meio preguiçoso, ele só anda sentado! Mas você pode vir aqui na loja Toy Boy, pedir pra ver o Overboard! Eu não mandei filmar lá! Não mandei filmar lá! Você pode vir aqui na Toy Boy, tá? Pedir pra conhecer o Overboard, que a gente deixa você dar uma voltinha! Vale a pena! Custo e benefício! Tá bom? Ó! Filma, Mary Jane! Tá filmando! Ai, Mary Jane! Opa! 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 Cuidado, Mary Jane! Cuidado, Mary Jane! Então... Ei! Não vai me ajudar a guardar não? Agora não! Ah! Que esperta! Eu que faço tudo! Então é isso! Esse é o Overboard que vocês viram aí! Papai RG é o Homem-Araia fazendo essa brincadeira, né? Com todo respeito! Respeitando os pedestres, né? Fiz umas coisas assim pra deixar o vídeo mais legal! Mas se você tá procurando o Overboard, esse aqui, ele é especial! Esse aqui, ele anda até sozinho, rapaz! Que isso? Rapaz! Ele anda até sozinho, ó! Tem as luzes que acendem aqui, ó! Tem as luzinhas que acendem aqui, ó! É! Três horas de autonomia! Três horas de autonomia! Três horas de autonomia! Você pode... Até São Paulo, não! Né? Mas... São três horas de autonomia, mais ou menos! Acho que duas horas, três horas! A velocidade dele é vinte quilômetros por hora! É muito irado! E você pode arrancar essa cadeirinha aqui! Ele é da Atrio! Tem todas as garantias! Da Toy Boy! Vem na Toy Boy! Santa Clara, noventa e cinco! Procura o Aranha! Papai Regi! Ou procura qualquer funcionário! Lá dentro! Você pode fazer um test drive! Vale a pena pra caramba! É muito show! Cara! Se você quer um presente irado! Pede... Um Overboard! Oh! Papai! Da Toy Boy! Dá um Overboard pra mim! Papai Regi! Dá um Overboard pra mim! Ó gente! É muito legal! Meus filhos adoraram! Tô pensando em comprar um! É muito radical! Já andei na praia! É irado demais! É isso aí galerinha! Bye bye! Tchau! Clica no gostei e compartilha! Uhul! E maiores informações! Se quiser mais informações sobre o Overboard Tem o telefone aí ó! Telefone aí da loja de Copacabana! Liga! E pergunta tudo! Que tudo se... Tudo é respondido! Mas vale a pena! Tchau galerinha! O bem sempre! Vê se mal!